Sempre que depois as brigas, nós nos amamos muito Essa paixão em meu mundo, eu senti medo do mundo Sem a saudade, sem o mundo que você vai me dar O telefone que toca, eu digo a mão sem as bojas Mas onde fica, escuto o que eu vou te falar Eu te amo e vou lhe dar pra outro momento Sem você é meu desejo viver Eu quero mandar uma luz especial para Viviane Eu me deram, amor e alma pra você Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Sem você é meu desejo viver Sobre mim e seu amor é que me faz crescer Eu te tengo corpo e alma pra você Eu te amo e seu amor é que me faz crescer